Oferecimento, Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, COFESI, MRV, mais de 3 mil chaves entregues na Paraíba. Eniolanda Construtora, elevando padrões, construindo o futuro. 3035-4400, PS Imóveis, sempre cuidando de você. Jampa Imobiliária, com sonhos não se brinca. Construtora Maçai, vale mais pra você. Olá, bom dia. Sábado 12 de outubro, estamos começando mais um Tambaú Imóveis. Hoje vamos falar sobre as novas tendências do marketing. Para debater esse assunto, estamos recebendo o especialista em marketing e estratégias digitais, Silvio Ricardo, e o analista em mídia digital, Chico Raimesto. No giro de ofertas, você vai conhecer as melhores condições para adquirir um imóvel das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. E também, no momento imobiliário, o presidente do COFESI, João Teodoro da Silva, fala sobre liberação de financiamentos habitacionais. Tambaú Imóveis, jornalismo inovador e original, que traz informação ao telespectador, está começando. A tecnologia vem trazendo benefícios para o setor imobiliário. E as plataformas digitais estão conseguindo aproximar o consumidor das vendas. Quem trabalha com as novas ferramentas, já estão percebendo a diferença. Veja na tela. O setor imobiliário vem empregando cada vez mais o marketing em algumas operações. As empresas estão utilizando as ferramentas de marketing para ampliar suas competências, desde a prospecção de clientes ao pós-venda. É o caso desse empresário do setor imobiliário. Ele utiliza tanto o marketing offline como o online para ampliar as possibilidades de negócios e se relacionar com os clientes. Ele acredita na convergência de mídias para obter sucesso na comunicação. Utilizamos de todas as redes sociais, inclusive tratando ela com o conceito de convergência, né? E dentro dela, o conceito também de relationship, que é nada mais é do que o relacionamento direto com o cliente, sem uma intenção final de realmente ter que vendê-lo alguma coisa. A gente faz isso de forma gratuita para todo e qualquer cliente. Então, se por acaso ele entra lá no Instagram e tem alguma dúvida com relação a financiamento, a gente vai estar disponível para respondê-los, né? Então, esse sim é o conceito de relationship, ou relationship, para ser o inglês mais correto, né? E a convergência, onde a gente trata o cliente trazendo ele do off para o on, do on para o off. Uma das principais ferramentas de marketing utilizada por esta imobiliária é o chatbot. E é a partir deste tipo de interface que o primeiro contato com o cliente é feito. Seja ele com o QR Code, né? Que você coloca na sua placa, que você coloca lá no seu banner, que você coloca lá no seu folder, ou seja ele para uma ligação no qual você coloca o número do WhatsApp, num folder, onde o cliente entra e ele é atendido por um chatbot, por um bot junto do WhatsApp, como não? Com o Facebook também, por que não? Onde ele é requalificado, onde o cliente é levado para um atendimento humano, depois que você pré-qualifica o cliente. Já para este publicitário, o setor imobiliário precisa e deve se apossar do universo dinâmico que o marketing abrange. E para isso é possível utilizar de vários artifícios. As pessoas estão descobrindo de novo, como aconteceu com o cinema, que a TV aberta está viva, acho que é isso. Esse é o grande diferencial. Então, assim, como fazer um bom marketing? Um bom marketing, ele tem tudo. Ele tem TV aberta, ele tem mídia digital. Uma coisa que funciona muito, que João Pessoa principalmente, é a história de outdoor, que se usa muito, né? Nem todo canto tem isso. Então, assim, mas, assim, tudo isso tem que ter um olho, uma coisa, que é a criatividade, o conteúdo, porque sem isso também não adianta, né? O principal de tudo é um bom conteúdo. Faz com que você fique com vontade de assistir um filme, fique com vontade de ver um aparelho para ver uma peça, né? Acho que principalmente isso. Para falar sobre as novas tendências do marketing, estamos recebendo aqui o especialista em estratégia de marketing, Sílvio Ricardo, e o analista em mídia digital, Chico Raimesso. Bom dia, Sílvio. Bom dia, Chica. Uma honra no dia de sábado estar recebendo vocês aqui. Você viu aí uma matéria importantíssima, um dono de imobiliária corretor que trabalha suas estratégias de marketing, Sílvio, nosso mestre Arcella, que é um dos publicitários de referência aqui da Paraíba. E eu lhe pergunto, você que também é uma referência no nosso estado, fora dele, internacional, como é que você vê hoje o comportamento do mercado imobiliário? Muito bom dia e muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço a você, Romulo. É um prazer estar aqui com você, bater um papo com você. Dizer também que você foi meu aluno lá no IPA, fomos colegas também. Então é uma honra estar aqui, ver nosso amigo Arcella falando aí muito bem. Bom, nós estamos passando por um processo de transformação, Romulo. E esse processo de transformação faz com que a gente verifique com cuidado tudo o que está acontecendo no mercado. Mas o marketing, ele está em constante evolução. Não existe nada parado. A gente às vezes pensa que as coisas estão de certa forma paradas, mas nada disso está parado. Nós estamos vivendo um processo de revolução fantástico com a tecnologia. E essa tecnologia nos está trazendo uma coisa interessante. Está aproximando empresa-cliente. Antigamente você queria falar com o cliente, você tinha alguns pontos que você podia fazer. Hoje não, você pode falar diretamente com aquele cliente que você deseja. Ora, é o supra-sumo do que a gente poderia querer nesse mercado. Então esse mercado está em franco crescimento, porque você consegue estabelecer um relacionamento direto com aquele cliente que deseja comprar aquele imóvel, seja de 2 quartos, 3 quartos. Qual é o perfil desse cliente? Então tudo isso está mudando. Nós estamos conseguindo falar diretamente com o cliente. Chico, muito obrigado por sua presença. A gente fala de estratégia. O marketing é uma coisa muito importante e ele é muito abrangente. Quais as estratégias que você pode pontuar para quem está nos assistindo, para as pessoas do mercado imobiliário, para que o consumidor que quer adquirir o sonho da casa própria possa ser alcançado nesse mercado tão competitivo. Muito obrigado e um bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia, Romulo. Obrigado por estar aqui. É uma honra estar no programa e para falar de um mercado tão que eu gosto tanto. Já fui corretor de imóveis, já passei um período, já trabalhei como construtora e eu consegui acompanhar um pouco desse mercado de dentro dele. Então, como seriam as estratégias hoje? Eu costumo trabalhar da seguinte forma. Eu costumo separar os clientes em dois momentos ou dois tipos de clientes. aqueles que são o consumidor final daquele empreendimento para que eu possa criar estratégias diretamente para ele. E como foi dito até na matéria, às vezes você precisa produzir conteúdo que não vai entregar um imóvel, mas entregar uma referência, entregar um conhecimento. E isso você está conquistando o novo consumidor. Esse novo consumidor é conquistado através de conteúdo. É uma das formas mais seguras. Então, no meio da estratégia do trabalho, a questão do consumidor final e aquele consumidor que poderá ser o meu futuro cliente. Então, trabalhando nas plataformas online e digital, você consegue cercar o cliente e passar a mensagem que a tua marca, que o teu produto precisa. Então, hoje se usa muito a estratégia do marketing de conteúdo, focado na captura de leads, o que seriam os leads? São os cadastros, os clientes, para que você possa trabalhar esses leads e reverter isso em venda ao longo de um período de campanha. Silvio, você sabe que a gente passou de 2014, final de 2014, até mais ou menos final de 2018, um período difícil da construção civil e do mercado imobiliário. Em 2019, tem se recuperado as coisas normalizadas e há um novo horizonte. As construtoras, as incorporadoras, as imobiliárias, a cadeia produtiva da construção civil e do mercado imobiliário, eles reduziram as campanhas de mídia? Foi por conta de custos? Você sabe nos explicar o porquê disso? Você deu um exemplo de como anda o mercado. Na verdade, quando o mercado tem uma retração, tudo diminui. Naturalmente, faz parte do contexto. No entanto, hoje, o que a gente está percebendo é que as construtoras, as imobiliárias, elas estão sabendo melhor investir. Ou seja, se elas vão, como antigamente se investia em rádio, jornal, televisão, hoje você pode fazer com as plataformas digitais, principalmente, e a televisão. E, de certa forma, a mídia impressa. Então, você concentra melhor. Além do mais, tem uma coisa muito mais importante que isso. Quando você estabelece um processo de crise, você tem que entender qual é o meu cliente. Você tem uma mídia maior, você passa a ter uma mídia menor. Então, você tem que focar naquele real cliente seu. Você não tem mais tempo de perder, de fazer uma mídia grande, buscando cliente em tudo que é canto. Você vai ter que direcionar. O que o Chico falou em relação ao conteúdo é exatamente isso. É você estabelecer um nível com a coisa mais absoluta em função daquele cliente, daquele perfil de cliente. É o segredo do sucesso. É você estabelecer isso aí. Como eu vou atingir aquele cliente? Porque eu já tenho uma percepção de quem ele seja. O que é que ele está fazendo? Como ele vive? De que forma ele corresponde a esse tipo de mídia? Então, hoje a estratégia funciona assim. Independente de crise, é você sintonizar naquele cliente em potencial para você atingir. Chico, nós temos TV aberta, TV fechada, rádio, jornal, impresso, mídias digitais. E a palavra que a gente viu aí é convergência. Às vezes, um empresário, uma empresa, um profissional liberal, ele faz só por um caminho. O que é que você pode dizer sobre essa convergência? Ele saber dividir em todas as mídias. É isso, é entender como é o teu cliente hoje, perceber que ele está navegando em diversas plataformas. Plataformas como TV, rádio, impresso, elas são muito fortes ainda, outdoor, são muito fortes dentro do nosso mercado. O que vai diferenciar, a Cela falou bem ali, a questão da criatividade. Quando você constrói um conteúdo e ele conversa entre as plataformas, você está criando convergência entre elas. Você cria a estratégia para comunicar de uma forma para quem é mais jovem ou para quem utiliza celular e comunica para um público mais experiente que assiste televisão ou porque teve a experiência de assistir televisão. Então, ele se comunica mais ali no rádio, na TV, no outdoor e no impresso do que quem assiste, ou aliás, do que o novo público que está habituado à tela menor, que seria o celular. Você quer comprar um imóvel de uma empresa que lhe garanta a segurança jurídica do negócio? Então, confira agora a oferta da MRV Engenharia. Acompanhe. Estamos aqui na sede da construtora MRV, que fica no bairro dos bancários, que neste sábado vai ter um super evento. Quem vai contar para você é a Maria Helena. Como é que acontece esse evento, Maria Helena? Então, teremos um evento, uma feijoada especial para os nossos clientes, para receber os nossos clientes. Vamos ter também o correspondente bancário aqui na loja, aprovando o crédito do cliente na hora. E vamos ter condições especiais para esse final de semana. Que aí a gente vai estar com o último fim de semana com a promoção de um ano de condomínio grátis para o empreendimento que é pronto lá no bairro do Esplanada. Vamos ter o parcelamento em até 72 vezes. O sinal mínimo de R$ 500 e o ITB registro grátis. E aí a gente vai estar oferecendo essa feijoada para receber os nossos clientes aqui na loja dos bancários. Não percam, neste sábado, o Sabadão Gourmet na MRV. Condições especiais para você, cliente. Nossa loja fica na principal dos bancários, em frente à Farmácia Globo e ao lado do Banco do Nordeste. Venha sair do aluguel com a MRV. E aí? Gostaram? Então não perca a oportunidade de adquirir seu imóvel nesta feijoada com a MRV Engenharia. Ligue agora, pois os corretores de imóveis estão todos de plantão aguardando sua presença lá para realizar o sonho da casa própria. E no próximo bloco continuaremos nossa conversa sobre as novas tendências do marketing com o especialista em estratégia de marketing, Silvio Ricardo, e também com o analista em mídia digital, Chico Raimesso. Vamos a um rápido intervalo comercial, não muda de canal, voltamos já! Confie sempre no corretor de imóveis. Ao comprar, vender, alugar ou avaliar o imóvel, conte com o trabalho de um corretor de imóveis. Certifique-se de que o profissional é legalizado com um registro de inscrição regular e fique tranquilo para fechar negócio. Acesse confie no corretor.com.br. Cresce Paraíba. Aqui na PS Imóveis cuidamos de pessoas, de histórias de vida, de moradias, de desejos, realizações e relacionamentos. Atender, entender e interpretar necessidades para promover encontros é nossa vocação. Hoje temos mais de 350 imóveis disponíveis para venda e aluguel. Administramos mais de 100 imóveis. Carregamos na bagagem o nome como tradição e credibilidade. Isso é ser PS Imóveis. Sempre cuidando de você. Como você traduz o moderno e o sofisticado? A Rêmio Holanda traz a exclusividade em forma de luxo. Não se trata de um simples projeto nuclear, mas de um projeto raro que atinge o patamar de PrimeViu. Luxo é morar bem. Estamos de volta e agora vamos falar sobre solidariedade e amor ao próximo. O Teleton já está batendo na sua porta. O grande evento acontece nos dias 25 e 26 de outubro, mas você já pode doar através do site Teleton.org.br. Este ano teremos um novo canal de doação, na qual você pode fazer um depósito ou transferência bancária para a conta do próprio Teleton, que está aparecendo aí na sua tela. O Teleton e a ACD precisa de você. Doe, ajude e contribua para esse projeto que muda tantas vidas. Eu já fiz a minha parte. E você? Também você quer comprar um imóvel nos melhores bairros de João Pessoa? Então assista agora as novidades da Jampa Imobiliária e da APS Imóveis. Veja na tela. E hoje vamos conhecer um pouco mais do Residencial França, que fica no João Paulo II, mas pertinho de tudo. Tem poucas unidades, não é isso, Éder? Exatamente, Rose. Para quem tem o desejo de sair de vez do aluguel, excelente apartamento, acabamento impecável, com sala ampla, cozinha, quadra de serviço, dois quartos e uma suíte. Em excelente localização, pertinho de tudo, entrada zero, toda a documentação inclusa, parcelas de média de R$ 550,00 e ainda tem mais. Você ainda ganha uma linda cozinha projetada. Isso mesmo, não temos hora e nem dia para atender você. Somos uma empresa credenciada à Caixa Econômica Federal. A sua carta de crédito é analisada na hora e sua chave é entregue em tempo recorde. Estamos aqui em frente à Caixa Econômica do Geisel e também no Valentina, ao lado do City Park. A fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. No clima de sol e praia, nós estamos aqui no Beat Class, que fica em Camboinha, Marcelo. Isso, estamos no Beat Class, clima de praia, em Camboinha, próximo da Marina Morena. Apartamentos luxuosos, todo completo. Equipe da APS Móveis disponível. Equipe da APS Móveis em alerta, em plantão, para lhe atender. Vem para cá, vem morar bem, vem morar no que cabedelo tem de melhor. Residencial, Beat Class. Estamos aqui no Solares, beira-mar, piscina, estacionamento, segurança, muita segurança. Apartamento bem novinho, esperando você. Vem morar bem, vem morar no Beat Class. Gostou dos empreendimentos? Então, liga agora, pois os corretores de imóveis estão todos lhe aguardando para realizar o sonho da casa própria, com segurança jurídica. Estamos aqui com o especialista em estratégia de marketing, Silvio Ricardo, e também com o analista em mídia digital, Chico Raimesso, para falar sobre as novas tendências do marketing. Silvio, a gente viu aí no primeiro bloco, vocês dois debatendo um assunto muito interessante, convergência, estratégia, técnico, a importância do marketing, a crise passou. Mas, assim, treinamento, capacitação, e as coisas mudam muito rápido. Desses profissionais que estão atuando na cadeia produtiva da construção civil e também no mercado imobiliário, é essencial para essas novas ações que vão acontecer, para o novo perfil de cliente e também para acentuar as questões das vendas? Sim. Só para você ter uma ideia, a gente estava falando sobre crise, quando você tem um funcionário bem treinado, ele se prepara também para a crise. Ou seja, ele vai ser mais eficiente no momento que você precisa. E quando você tem uma crise, o mercado diminui. Quando o mercado diminui, como é que você vai atuar? Com a competência, com a criatividade. Para que você aconteça isso, para que sua empresa tenha isso, você tem que ter treinamento. Você tem que ter sempre, fazendo com que seus funcionários estejam no melhor do aspecto profissional. Por quê? Porque isso dá o diferencial. Profissional treinado, ele sabe reconhecer quando um cliente precisa de um produto ou um tipo de produto ou outro tipo de produto. Ele sabe diferenciar isso no mercado. Então, o treinamento, a capacitação é essencial para que você possa transformar a sua empresa em uma empresa grande. Você só transforma se você tiver o apoio dos seus colaboradores. Para você ter o apoio dos seus colaboradores, você tem que ter treinamento. Por quê? Você imagina o que a gente está tocando hoje nesse assunto aqui, que é o desenvolvimento da tecnologia em função do marketing e do mercado imobiliário. Se você não acompanha esse mercado, não dá treinamento ao seu pessoal, eles não vão acompanhar. Eles não vão perceber o que está passando por perto. Por isso que ele precisa ser extremamente criativo para poder fazer o diferencial. Chico, a gente tem a indústria da construção civil que produz. A gente tem o mercado imobiliário que faz desde o comércio e do serviço e da intermediação imobiliária. E tem o cliente, que é o consumidor final. Relacionamento é uma coisa muito importante para que tenha mais credibilidade, porque é um investimento muito alto. E como quem está nos assistindo pode criar esses relacionamentos? Primeiro, a base, no meu entendimento, do bom relacionamento, ela já foi criada há cerca de 15 anos. Quando a empresa é transparente, o mercado é transparente, ele dá a segurança necessária que o consumidor e o cliente precisam para fazer seus investimentos, falando no mercado imobiliário. Então, ser transparente, ser próximo do cliente durante a sua etapa de venda ou a etapa de apresentação, construção do imóvel, trazer informações técnicas, trazer as informações financeiras do estabelecimento, andamento das vendas. Isso vai criar uma interação e uma responsabilidade entre as partes que vai gerar fidelidade ou lealdade entre cliente e empresa e mercado. Um dos processos mais sensíveis do mercado imobiliário é justamente você ter credibilidade, principalmente no momento de crise que a gente está saindo. O mercado está saindo, o mercado está saindo desse momento de crise e está trazendo novas prospecções, novo futuro. E aí, aquele dinheiro que você segurou para investir e você vai começar a investir agora, a pesquisar, você tem que acertar e tem que se fazer isso dentro de um mercado com confiança. Silvio, como o consumidor final, ele consegue identificar aquele produto, aquele bem imóvel, aquele bem para alocar, num turbilhão de notícias, de informação positiva e negativa que a gente tem até mesmo jornalismo e para eles se sentirem seguros. Qual é a dica que você dá, seja para quem está vendendo, seja para quem está comprando isso ou seja para quem está construindo? Fundamental é pesquisar. O consumidor hoje, ele está na palma da mão com o celular, onde ele pode conhecer o apartamento, ele pode andar pelo apartamento. Repare que coisa interessante. Antigamente você tinha que comprar uma revista, uma impressa para você ter uma noção. Hoje não, você não sai de casa e olha tudinho. Isso dá uma certa credibilidade para que você possa dizer o que é que eu quero, onde é que eu vou escolher. Então, para você ter essa oportunidade, as empresas têm que ser, e Chico disse muito bem, transparentes. A história de uma empresa tem a ver com a empresa que eu quero comprar. Então, se ela pratica e sempre praticou uma forma clara, transparente nas suas coisas, eu vou perceber isso através das mídias que eu utilizar. E estar em todas as plataformas também é fundamental. Mas fundamental é saber qual é o cliente que eu quero. E o cliente, para saber qual é a empresa que ele quer, ele tem que pesquisar. Se aquela empresa tem a ver, é uma empresa que pratica boas ações, tem uma página transparente, sabe se posicionar no mercado adequadamente. Porque muitas vezes, uma empresa pode querer vender um imóvel e que o imóvel é num local que não é lá, essas coisas todas. Mas existe, é o que faz parte do mercado. Então, eu tenho que ter a clareza do que eu estou fazendo e do que eu estou vendendo. Olha, a automação, seja na construção de prédio, casas, já é uma tendência da construção civil uma realidade. Ninguém vive mais hoje sem automação e as coisas hoje estão a cada dia tendo inovações. Mas como o construtor, a imobiliária, ela pode utilizar essa nova tendência para dar um recado ao consumidor final de que aquilo é importante na hora da compra? É observar a cultura do consumidor. Porque quando a gente fala em inovação e na área de automação, a gente já começa a imaginar os apartamentos com a iluminação que liga a uma bateria de palmas, um eletrodoméstico que funciona através de comandos de celular, a casa inteligente que a gente está falando, o apartamento inteligente. Essa é uma tendência de mercado forte que está acontecendo. E você percebe que no mercado, antigamente você só adquiria o apartamento. Hoje em dia você já adquire o apartamento em parte mobiliado ou até mesmo todo mobiliado, né? Como setores, áreas da cozinha e tal. Então, essa automação é uma tendência. É uma tendência de mercado que vai facilitar com a nossa cultura digital. Estamos tão habituados a usar aplicativos, celular, que você criar esse tipo de inovação vai atrair esse público que já é digital. Silvio, a gente sabe que a figura hoje do influenciador digital é uma realidade. Agora, como funciona esse mercado e como o mercado imobiliário também pode absorvê-lo? Eu estava conversando com o Chico sobre isso e a gente está analisando o seguinte prisma. Antigamente, quando você fazia uma campanha com uma atriz de televisão, uma atriz de novela, fazia muito novela. Uma atriz, um artista famoso. Ele está se vindo ali como papel de influenciador. Hoje, tem um pouco de diferença porque o influenciador, ele já é uma pessoa específica e ele vai influenciar especificamente sobre um segmento. Então, por exemplo, ele pode tratar só de produtos na área do imobiliário. Ele pode entender de imobiliário, ele pode mostrar a você como você comprar um apartamento, como você fazer. E isso vai impactar você quando você for decidir. E para que ele chegue a isso, normalmente ele tem um certo, uma fama, vamos dizer assim. Ele veio muito conhecido e etc. No mercado hoje já tem muitos. Isso vai ajudar com certeza a empresa, principalmente a empresa, a vender seus produtos. Ela entender que o influenciador é importante. Agora, é preciso saber quem é o influenciador. Para que você não caia em qualquer, vamos dizer assim, esparrela, pessoas que estão achando que é influenciador e não são. Então, é ter cuidado com esse mercado. Ver o currículo, ver a credibilidade. Ver o currículo, ver a credibilidade. Porque é assim, qualquer pessoa faz uma graça. Eu queria até que ampliasse esse debate. Faz uma graça, Cico. Aí, conta uma piada. Ou é ter um sotaque diferenciado. Um trejeito diferente. Aí, já é um influenciador com não sei quanto. Isso para agregação da marca e do mercado imobiliário funciona? Funciona, mas é muito sutil. Por exemplo, a gente está falando de um humorista, para pegar o seu exemplo. O que é que eu ia trabalhar? Que valor eu ia trabalhar da marca? Talvez seja melhor trabalhar valores da marca, que leve a leveza da marca, do que focando as qualidades de venda de um imóvel, de um produto. Porque se você pega aquele influenciador e ele só vai fazer graça em cima do teu produto, você tem que ver que o público dele é um público de riso, de humor, um público mais leve. Não adianta trabalhar um comercial formal, um texto formal. E trabalhar com um influenciador exige co-criação. Você como empresa, ao contratar, esse é um mercado muito novo, está se adaptando. Ele surgiu assim de 2016 para cá, é que ele tomou uma força maior. Então, o mercado influenciador, você tem que ir descobrindo quem é o influenciador para você colocar a estratégia correta nesse mercado. No próximo bloco, continuaremos esse belíssimo bate-papo com o especialista e em estratégia de marketing, Silvio Ricardo. E também com o analista em mídia digital, Chico Raimerson. Vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, fica com a gente. Voltamos já. O Sistema Confesse Cresce é uma autarquia federal. Regulamenta e fiscaliza a profissão de corretor de imóveis. Tem presença em todo o Brasil. Nossa função é proteger a sociedade contra erros e abusos, e claro, daqueles que tentam exercer ilegalmente a profissão. A cada ano, realizamos mais de 500 mil atos de fiscalização em todo o país. Entre todas as profissões regulamentadas, a nossa é a que mais fiscaliza. São 57 anos de atividade. Sem dúvida, o corretor de imóveis é um profissional essencial e insubstituível. Venha morar no Melhor do Valentina de Figueiredo. Tem excelente localização. Saia de vez do aluguel e com zero de entrada. Venha morar no Residencial Ilha de Santorini. Apartamentos com sala ampla, cozinha e quadra de serviço, dois quartos em uma suíte e WC Social. Acabamento em porcelanato e documentação paga pela Jampa Imobiliária. Residencial Ilha de Santorini. Vendas Jampa Imobiliária. No Geisel e Valentina. 98875 5553. Existem coisas que tem uma hora para acontecer. E agora chegou a hora de você mudar de vida. Festival Maçai Agora. De 1 a 15 de setembro, a Maçai vai oferecer condições imperdíveis para você ter o imóvel dos seus sonhos. Tudo com o mais alto padrão e qualidade do MHS 31, Espacio de Veneza e do Palácio de Toscana. Aproveite, é por tempo limitado. Vem viver em Ilha Maçai. Vale mais para você. Ligue 3506-6800. Seus sonhos não têm limites e o Parque Jardim da Costa da MRV tem tudo ilimitado para você. Ilimitado por te deixar perto do shopping, da praia dos Seixas e do bancários. Ilimitado por te oferecer inovações exclusivas. Ilimitado por te proporcionar tanto lazer que a sua felicidade aqui vai ser assim também. Ilimitada. Ligue MRV 4004-9000. Tambaú Imóveis. Oferecimento. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse. MRV. Mais de 3 mil chaves entregues na Paraíba. Em Holanda Construtora, elevando padrões, construindo o futuro. 3035-4400. PS Imóveis, sempre cuidando de você. Jampa Imobiliária, com sonhos não se brinca. Construtora Maçai, vale mais para você. O Tambaú Imóveis está de volta e você confere o comentário do presidente do Cofesse, João Teodoro da Silva, no Momento Imobiliário. Desta vez, falando sobre a liberação de financiamentos imobiliários. Veja. Olá, amigos, corretores e corretoras de imóveis do Estado da Paraíba. Prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês para falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Eu gostaria de dar alguns números. Neste primeiro semestre de 2019, em relação ao primeiro semestre de 2018, nós tivemos a liberação de financiamentos habitacionais para a construção, veja bem, não estou falando de compra e venda, mas somente para a construção, da ordem de 10 bilhões de reais. Isso representa aproximadamente um crescimento de 62,3% em relação ao ano anterior de 2018. Significa que nós estamos realmente numa ascendente dentro do mercado imobiliário com relação ao crescimento não só das vendas, mas também das construções. Ou seja, os incorporadores, os construtores estão verificando neste momento, estão tendo a ciência neste momento de que o mercado vai crescer e precisa de investimentos. Por isso, nós tivemos essa liberação de financiamentos. E esse número também é maior, é superior do que o que vem acontecendo desde o ano de 2015, em relativo ao mesmo período do primeiro semestre. Então, os indicadores todos dizem que a economia está crescendo realmente e está na hora da gente começar a pensar em incentivar realmente os construtores e incorporadores para que eles apliquem no mercado imobiliário. A própria Caixa Econômica tem anunciado que vai reativar o sistema de construções sobre o projeto Minha Casa Minha Vida. Talvez venha com um nome diferente, mas enfim, há uma disposição do governo em fazer com que haja um incentivo à construção civil, porque todos sabem que a construção civil é a maior geradora de empregos, principalmente daqueles empregos de menor qualificação profissional. E, obviamente, nós estamos precisando muito gerar empregos neste Brasil. Portanto, economia imobiliária é a chave do crescimento da economia brasileira. Um forte abraço para todos vocês. Até a próxima semana. Presidente, nós acreditamos na construção civil e no mercado imobiliário e os bancos estão fazendo sua parte com juros mais baixos. Essa é a hora de comprar. E você deseja morar em um bairro com infraestrutura completa? Então, não perca agora a oportunidade de ver os lançamentos e oportunidades maravilhosas da N Holanda Construtora e da Construtora Maçai. Acompanhe. Estamos aqui no Holanda's Prime Shop Residence, que também dispõe de unidades para você que quer morar bem e bem pertinho da praia, não é isso, Raquel? É verdade. O cliente tem condições de comprar num espaço onde a gente une entretenimento, compras e um residencial super sofisticado, super tecnológico, no melhor bairro da cidade, no mais tradicional de João Pessoa. E aí você pode realmente estar adquirindo apartamentos totalmente imobiliados, totalmente decorados, com todo o bom gosto que a N Holanda Construtora vem construindo. Então, eu convido as pessoas que quiserem conhecer. Temos corretores de plantão, nosso stand todos os dias, de segunda a segunda. Então, você que quer investir num espaço sofisticado, tecnológico, no melhor espaço da cidade, em Tambaú, venha conhecer o Holanda's Prime Shopping Residence, onde você vai poder morar num espaço todo completo, aos seus pés. Se você quer comprar seu imóvel e com segurança jurídica, nós estamos aqui na Construtora Massai e vamos falar de um empreendimento que é sucesso. Comigo aqui, Flávio. Flávio, me diga uma coisa, esse empreendimento fica onde mesmo? Fica no Jardim Luna, super bem localizado, próximo a padarias, farmácias e tudo o que você precisa para ter uma vida mais prática. O empreendimento está lá, pronto para morar, super completo, com vários equipamentos em alta performance, onde você pode ter uma vida muito tranquila, com seus familiares, num prédio fora da curva. Com muita tecnologia embarcada, onde nós temos elevadores confortáveis, onde você vai poder fazer sua mudança com mais tranquilidade. Estamos com uma campanha imperdível, em parceria com a Caixa Econômica, onde você pode adquirir o MHS com valor mínimo de sinal. Não perca tempo, troca o seu aluguel pela parcela do seu próprio apartamento. Esse é o MHS 31 e nós estamos aqui prontos para lhe atender. Ficou interessado? Quer fazer um investimento com rentabilidade garantida? Liga agora. Os corretores de imóveis estão todos de plantão, aguardando sua presença hoje, sábado ou domingo. Pode ligar que eles lhe atendem com exclusividade e realiza o sonho da casa própria com segurança jurídica. Continuamos aqui nossa conversa com o especialista em estratégia de marketing, Silvio Ricardo, e também com o analista em mídia digital, Chico Raimens. O assunto? As novas tendências de marketing. Chico, a gente sabe que as tecnologias, por exemplo, a Apple lança um telefone, daqui a dois meses, três meses, já tem um novo. Ela muda muito rápido. E quais são as tendências do marketing? Ele tem essa velocidade, as pessoas têm como acompanhar. Qual o segredo que você pode dar a quem está nos assistindo e também a quem quer lidar com a coisa diferenciada? No marketing, a gente acompanha todas as mudanças possíveis. E na internet e rede social, como é muito dinâmico, a gente sempre se adapta às novas plataformas. O que eu posso falar sobre tendência e que é algo que tem dado resultado e que voltou com força é o site. É uma tendência para você trabalhar os imóveis, criando o seu próprio hot site e deixando todos os detalhes daquele imóvel. Está funcionando muito bem. Os canais de youtuber que você mesmo produz, sendo imobiliária, construtora ou corretor, e produzindo conteúdo interessante para gerar vendas e resultado. A Instagram também, que está com uma série de novidades e está crescendo bastante nesse mercado, muito mais que o Facebook, em relação a ferramentas de rede social. O Instagram tem tido um grande resultado hoje. E por que não falar também, por último, no WhatsApp, o WhatsApp, que é outra ferramenta muito forte hoje para você trabalhar. Entre elas, o WhatsApp Business, que é um programa do WhatsApp, só que voltado mais a negócios. Ele possui recursos a mais que o WhatsApp simples não atende. Silvio, a gente falou anteriormente em relacionamento. Mas como o incorporador, o consultor, que são empresas da construção civil, ela pode criar um relacionamento, seja com o seu cliente interno, que são funcionários terceirizados, seja com os corretores imobiliários e principalmente com o cliente. É fundamental, a gente falou agora em treinamento, você ter um relacionamento com seus clientes. Relacionamento é uma coisa muito séria, muito séria. Como é que você pode estabelecer um relacionamento? Primeiro, criando o canal de relacionamento, para que o cliente sinta vontade. Segundo, internamente, através, a gente até tocou nesse assunto, a questão dos treinamentos, da forma como você faz, entendendo que tipo de perfil você tem na sua empresa. Um dos segredos dessa área, Romulo, é o perfil. Qual é o perfil que eu quero trabalhar comigo? Qual é o meu colaborador? Ele tem um perfil desbravador, é o cara que resolve os problemas do cliente, ajuda. Não é aquele cara ou aquele profissional que normalmente joga coisa. Não, eu não vou fazer isso agora. Ele tem que ser extremamente proativo. Esse é o diferencial. Para você ter colaboradores, pessoas que cerquem você, que sejam proativos. Esse é o diferencial hoje de mercado. invista no seu funcionário, invista nos seus colaboradores e, principalmente, no seu relacionamento. Porque o relacionamento é consequência de tudo o que você faz dentro da empresa. O país clama por sustentabilidade. Você tem visto aí o que está acontecendo na briga da Amazônia, queimada. Constituição civil hoje vem implementando com muita força isso. Mas como usar o marketing para mostrar que aquele empreendimento é diferente por conta da sustentabilidade, Chico? Então, você investindo nessa tendência de energias renováveis, o verde na construção, são tendências que, se você investe, você pode vender os valores da sua marca de forma que o cliente se identifique com aqueles valores e adquire aquele imóvel não como um investimento, mas como uma proposta colocada pela construtora de um valor, de uma preocupação com o meio ambiente, de uma preocupação com o bem-estar dele e de toda a sociedade. Então, vender essa marca de preocupação é muito forte e hoje tem bom resultado diante da sociedade. Silvio, foi muito importante a sua presença, as suas indagações, os seus esclarecimentos. Um tema importantíssimo. Vou combinar outro programa para a gente avançar. É muitas coisas que a gente deve debater sobre marketing, a evolução e se preparar para 2020 estar chegando aí. O mercado está realmente esperançoso. Mas quero deixar você com suas considerações finais e, com certeza, o público que está nos assistindo nessa manhã de sábado, com muito feliz. Uma coisa importante. Se você se prepara, não há cenário que não vai ser contra você. Mas se você não se prepara, vai ser difícil. Todo mercado tem uma oportunidade. Essa oportunidade é para aqueles que tiveram competência, capacidade e entenderam para onde vai os tempos. E esses tempos vão para quem é mais competente, para quem tem visão. Chico, muito obrigado pela sua presença. Foi esclarecedor tudo o que você disse. Deixo você com suas considerações finais. É preciso ser inovador e ousado nesse novo mercado do marketing e atraindo esse novo consumidor. Então, espero que vocês consigam trazer esses valores que a gente conversou aqui um pouco para dentro do seu empreendimento, do seu negócio. Vamos ficando por aqui com a certeza que no próximo sábado, pontualmente às 9 horas e 15 minutos, estaremos de volta com mais um Tambaú Imóveis. Perdeu algum momento deste programa ou não assistiu os programas anteriores? Então, você pode rever de qualquer dia e horário através, anota aí, portalt5.com.br Obrigado mesmo por sua audiência e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado. Na próxima terça-feira...